A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é ambra atreta a gente lama atinu ton Saare dille vada lok chanada ma onde khol Dille dille naan lhe yeveta Bine tere chanjaya ghab sune lague dhe Kale kale bine tere jimne pule lague dhe Meint a veria tu khone lague phea un Supne chephone lague pete Obrigado.